Isso que é vida, ai ai Trazendo pouco de ai ai Acorda pelado, ou você do lado Que o nosso amor nunca viria rotina O nosso é pai, o nosso é pai O nosso é pai, o nosso é filho Ela tá querendo namorar Ele sempre é ninguém que é que o senhor vai dar Vai brincar de chá Quem quer porra faz valida aí Põe ela só pra ela dançar A terra do chão, ela vai dançar Eu vou voltar, cheia de canção Parece viagem, mas é sacerdade Acabou acima, todo mundo diz Que sim é vida Rápido é errado, o povo é segurado E o nosso povo cai de rodinha Digo que é vida, e aí Fazendo melodia, e aí Rápido é errado, o povo é segurado E o nosso povo cai de minha rotina Vai, eu vou lá A vida dessa passagem é grande E aí Quando a mulher ela tá querendo namorar Ele sempre tem que ser que o senhor vai dar E o meu filho vai dar pra cá E tem que ver o que é que o senhor vai dar E aí Vamos lá. 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 Eu quero tudo, eu quero tudo, eu quero tudo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Cadê as 15? Vem cá, vem cá, vem cá. Só as 15, as 15 para a gente ver aqui no palco. As 15 aqui no palco, vem cá. As 15, vem cá, 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 vem cá. Fica à vontade, o palco é de vocês. Bora na cabeça, vai. Eu achei que eu devia ver. Eu achei que eu devia ver, ela estava errada. Simulico a mulher que bebe do braço, não aguentei o embalo. Ela não tira o copo da mão, cachaça é no gargalo. E aí, não tira o copo da mão, cachaça é no gargalo. E aí, não tira o copo da mão, cachaça é no gargalo. E aí, não tira o copo da mão. E aí, não tira o copo da mão, cachaça é no gargalo. E aí, não tira o copo da mão, cachaça é no gargalo. E aí, não tira o copo da mão. A roupa me ligou, é que vem só jogando, porque vem a sofrer Eu não me liguei, eu não me liguei, eu não me liguei Eu não me liguei, eu não me liguei, eu não me liguei Eu não me liguei, eu não me liguei, eu não me liguei, eu não me liguei Eu não me liguei, eu não me liguei, eu não me liguei, eu não me liguei E aí Quem gostou, meu gritinho, aí Agora, agora, vocês não descem, não Elas gostam ou não gostam? Elas gostam ou não gostam?